Fala rapaziada, começando mais um videozão para o canal, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando, estou aqui com meus brother aqui no milhão O William tem uma novidade para mostrar para vocês ali quem comprou, pega a visão aqui Comprou uma saboneteira mano, olha só, que viagem, esse vai sair fogo Passa no chão aí para a galera ver, olha isso mano, vamos ver se dá barra Olha que doideira Ô rapaziada, eu vou filmar para vocês mano, ele arrastando esse saboneteiro lá na serrinha, demorou? Já deixa o like, se inscreva no canal e é isso aí, olha como é que está a cheia hoje Bacana hoje aí ó, demorou? Tamo junto E aí galera, bora? Bora gravar um videozão daquele modelo O William está vindo ali da ZX10, mais outro mano da CBR 600F Grava um video doido hein Já deixa o like E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Credo! Cê é doido? Que reserva! Tem que pôr gasolina. Pôr gasolina ali, senão, filho. Não dá nem tempo. Dá mais uma volta. Cê tá doido, pai? Vou falar com ele ali. Gasolina. Vou ali pôr gasolina, galera. Daqui a pouco a gente volta com o vídeo. Já é? Não, a gente vai acabar comigo aqui. Vai dar ruim. Daqui a pouco a gente volta. Ô, galera. Olha como é que fica o trem, sô. Olha. Cê tá doido? Olha aqui. Será que cospe pedra? Olha, mano. Não dá pra ficar atrasão, zé. Cê tá doido? Pôr gasolina ali. Partiu? Modo A? Cê tá doido? Agora sim. Agora sim. Pai. Agora sim, pai. Vamos esperar os caras. Vamos esperar eles? Bom? Bom. Bom. Rapaziada, nós vamos esperar os caras ali, mano. Pra nós subirmos juntos com eles. Demorou? Ô, William. Tá gravando pra trás? Tá pra frente. Ah, tá. E os caras pilotam pra caramba, parecem, viu, mano? Ducati, Fireblade. Vamos ver o que é que pega, né? Meu Deus, eu tô quase chegando ali. Aqui. Já fica esperto que ele chega e já entra. O William colocou suporte de câmbio na moto toda, velho. Todo canto tem negócio de pôr câmera. Rapaziada, daqui a pouco a gente volta. Espera os caras aparecerem ali. Olha aí, rapaziada. Acho que é os caras vindo ali, hein? Deixa eu ver se é. Não é não? Não é não. Tá demorando, hein? Tá demorando. Tá demorando. Bora, rapaziada. É, rapaziada. Os caras não apareceu. Bom, assim mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E a curva, hein? Se inscreva no canal. 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 A frente subindo. Mais carretas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 É Você corvou bonito ali Rapaziada Deixa o like no vídeo Tamo junto